Diretor-Geral Transportes na Comunicação, Gaspar de Araújo, confirma Semana OEM implementa o nosso subsídio para o transporte público. Diretor-Geral Transportes na Comunicação, Gaspar de Araújo, afirma da unha equipa técnica do Ministério do Transporte na Comunicação e a semana se finaliza o cupom MINA, Gaspar de Araújo, até tem e a semana OEM distribui o cupom o quantidade litro Lima vai transporte público cada lorong. Desse alfa imprimi eleveh voucher, imprimi eleveh voucher e depois imprimi voucher remata e semana depois a gente publica eleveh data, então a gente distribui eleveh voucher. Primeiro. Segundo, o decreto definiu que o transporte foi direto para o fulantulo, que no vendredo é o vosso dia. Mesmo que agora a minha tarde é lá, a atualização do seu desempenho, para ser o combustível, a ser direto para o continuo no vendredo. Eu sou o 2 de maio, eu sou o 31 de julho. Eu defino o valor do seu desempenho. Cada transporte público, quando o transporte é para o lor, cada dia o transporte público é para o tránsito, é 5 litros. O diretor-geral acrescenta, o decreto-lei governamos o subsídio para o transporte aéreo no marítimo, mas o direito do subsídio depende do horário de viajes. O transporte, o decreto-lei governamos, definimos para o transporte aéreo no transporte marítimo. Neste momento, o transporte marítimo é o navio de rua, mas é o transporte marítimo se é elegível em cima. O transporte marítimo se é a empresa de rua, mas é o transporte marítimo se é elegível em cima. Mais oph трудo que se é a住a e所 transporte, o transporte marítimo se é o transporte aéreo, O transporte marítimo é o transporte marítimo se é o transporte aéreo, é Dynamo, de rua, porca é o transporte marítimo se é o transporte ao tránsito. Então, nós recebemos a direita para cada viajante. Dile para o curso, você vai fazer a viajante ali, 500 litros. Barro. Barro, dile para o curso 500. Dile para o toro, 200. Agora, a viajante, o curso foi mais ou menos 150, e depois o toro foi mais ou menos 100. Dile para o curso, você vai fazer a viajante. Então, se inscreva no botão de notificação ou de fazer comentários no faietoutan.